Hora viva pessoal! Hora viva! Seja bem-vindo no canal! Hoje eu também apresento a nós um grupo que está fazendo seu sucesso na área de música, sobretudo batuco Freirianas Guerreiras Esse grupo ali é de mulheres bonitas, bons, bonitas em inglês Qual é? Então, Turifichão? Nunca ouvi. Turifichão? Andréa Sali com Andréa, está fazendo parte desse grupo Andréa, onde é? Amélie Picos, São Salvador do Mundo mais concretamente é Chá de Leitão Chá de Leitão? E ela tem muito leitão, Amade? Eu gosto de ler Guiasca Viagens a Soboroncite Lino Teni? Edna Baessa Edna Boa, e de onde? Amélie Praia Baixa, Nossa Senhora da Luz Batuco, para Boa Egozé? Batuco, para mim Batuco está fazendo um grande sentido é uma coisa que eu gosto que eu tenho 10 de menino não gosta de Batuco então ama Batuco Batuco tem um grande significado para mim Uau ali no Teni? Ana Mileida Ana Mileida também com cheiro para... Juca E de onde? Amélie Picos, São Salvador do Mundo lá de Chá de Taberna Olá, meninos, beijinhos lá para Chá de Taberna Meninos de Chá de Taberna, eu não sabia? Chá de Taberna Amém Amém Não, rapaz que a Tabuco A Taberna está vindo só açúcar com arroz é esse problema, que eu tenho bebida Caçavi... Líderás ali no Teni? Evi... Eveline, mas concheiro para Evi Abre de onde? Amélie Picos, mas concretamente Bobrero Caçavi e Bobrero onde? Ele está ficando na caminha somada Melhor dizendo Bom, não sei Bo... Quais nomes são? Bobrero Líderás ali no Teni? Marli... Cunha Marli é boa e de onde? Caliceira Cidade Velha Cidade Velha, sim Mas eu tenho meninos de diferentes localidades dentro de Cabo Verde que você encontra ali na Portugal para criar esse grupo de batuco Líderás ali no Teni? Niche Niche ali? Tarafale Ah, ok Que ele não sabia? Minha zona E Tarafale sim Unha sabe a terra de cultura também E... Niche se calhar Bebicheu Isola na Tarafale, né? Uhum Então pessoal Que ali foi a apresentação de Minis Eu também tenho uma conversa Com o líder desse grupo Para nos saber mais Se é processo de fazer música E se é caminhada E se é objetivo para o futuro cá E nos fica conosco Então espero que seja interessante Que atêva-se Numa Fazenda O que é isso? Tudo bom? Tudo bom, tudo na paz. Bom pessoal, licença com o ministro Freirianas Guerreiras, um grupo de batuco que está saindo para Portugal, que representa a nossa cultura e nos últimos tempos têm dado grande salto no que é requisito à música. Eles têm lançado seus trabalhos de forma profissional e têm cair o gosto de público. Então, se você está necessário, vamos conversar um pouco sobre seus percursos. Eu sou Ana Mileida. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom? Tudo bom. 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 Paraились com todas as pessoas, não consists e não conviven. O que acontece nós não tivemos A Hou Erjknot e Kim Ben. Antes de criar um grupo não tinha a necessidade de estar no grupo para morir. O cartucho acho que é insc monantes para mim. Então, sempre em�무 mítica, mas nunca tive aquela atitude de levantar a fazer. Então estava junto com tudo o ministro que sempre pensava de formar um grupo de coisas. Então, quando foi aquela oportunidade, ele me falou, olha, a Mouriquica criou um grupo. Depois, o ministro fala, graças a Deus, tudo, concorda e nos forma nosso grupo praia e nas Guerreiras. E, Mouriquica, você está sentindo feedback de público com os grupos? Você está sendo positiva? Muito. Só mensagem positiva, graças a Deus e coisas que têm algo que estão esperando sempre. Mouriquica, a Mouriquica recebi que as mensagens são mais motivação para nós, para não continuar nosso trabalho. E nós também, nós ainda trabalhamos para o nosso público também, para nunca nos decepcionar. Nunca esperamos, mas nunca nos decepcionamos. É verdade. Eu não suporto esse grupo. Eu passei no seu canal no YouTube. Eu descubro o seu trabalho. Não sei lá, não sei lá, não se partilha e faz grandeza cada vez mais. Se não é todo um grupo de mulheres, jovens ainda, que decidem formar um grupo pra fazer batuco. Uma das músicas mais antigas de Cabo Verde. Isso é bonito. Hoje, as meninas assim, jovens, estão fazendo batuco. E qualquer brilho que dá o povo entrar nesse género musical. Eu sempre gosto de música. Qualquer estilo musical eu gosto. Mas batuco hoje tem algo diferente. Batuco hoje é uma coisa que está inspirada. Mas é uma coisa, tipo... Ainda falo, a gente tem uma conexão com batuco que é fora de normal. Que cada consegue sentir com outros estilos musicais. Batuco é a paz. É a alegria. É como se fosse terapia. O meu marido Gopo Taranja para acompanhar ou ele um motor para incomodar? O meu marido Gopo Taranja para acompanhar o marido Gopo Taranja para acompanhar. Tem música que, tipo, não sei se eu não sei se eu lançar de forma oficial. mas há muito tempo tem estado a fazer vídeos assim na rede social e aquele único sistema que viraliza né, já fala de marido. Qual é aquele marido ali? É coisa que mesmo, é pergunta mesmo que me faz na música. Se é marido que eu não acompanha um bote, eu não moro, mas eu acho que estava mais para bote. Estava mais para bote, já. A mulher se sofreu alguma carência de parte de seus companheiros, se sentiu um cacho vazio? Homem se atrapalhou, talvez? Não, música sim, mas... Nunca pode generalizar tudo, né? Ou que quer entrar em problemas? Não, eu conheço música, mas na vida real não. E a mãe se não sabe, eu peguei ou não? A mãe se não sabe, quase em pé. Quase em pé, está quase! Fica um pouquinho. Tem um tema também que você fala sobre a saudade de terra, abraça. Abraça e a terra. É um tema bonito e mostra a desligação que eu estou sentindo ali com a terra. Qual é a saudade que eu estou sentindo a saudade de terra? Acho que é a convivência. Para morrer ali é só trabalho, casa, casa, trabalho, não tem tempo nem para nada. Então, a diferença é que lá, Cabo Verde, você está sempre com as amigas. Eu estou sentindo ali, eu paro lá, eu vou à casa aqui, eu vou à casa aqui. Eu estou sentindo mais daquela convivência mesmo, daquela companhia, daquelas vizinhanças. Isso é mais que eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Sim. O nosso grupo é Freirianas Guerreiras. Fala-nos desse nome, o porquê de nós escolher esse nome para o nosso grupo. Freirianas é para morrer. A maioria dos elementos do grupo é de Pico Freire. Então, Freiriana vem de Freire. Depois vem entrar as meninas que ficam de Pico Freire. Mas não está considerando que nós é tudo de Pico, principalmente que fica mais longe com ele, não é? Que já é de Pico Freire, registrado. É? Quanto? É. Não interessa não? Não, já está já. Já está já. Então, vamos fazer o processo, porque não está fazendo coisas registradas. Se eu quero processar, eu venho com a registração, não tenho. Depois, guerreira vem com a coisa. É para mim, nós é Cabo Verdeano, Cabo Verdeano é guerreira. Nós é lutadora, nós é... Que ele guerreira ali é algo que está identificando. É um... é nosso adjetivo, entende? Qualifica tudo o povo de Cabo Verdeano. Ainda sobre temas relacionados ao relacionamento, nosso último tema traz em foco um assunto que está preocupado com o nosso sociedade, e nós abordá-lo de uma forma, epá, que é nosso estilo de fãs, tá? Inspiração é na sociedade, é o que está acontecendo ali? Exatamente, na sociedade. Se tu, mesmo se reparar, te olharam últimos tempos ali, anos atrás ali, tem conhecido teu, mortes por causa de violência, VBG, essas coisas ali. Então, nós mulheres, mesmo nós mulheres, mesmo que nunca vivem algo do tipo mais, não está prendendo lugar do que as mulheres que vivem. As mulheres, tudo o que ela ainda sabe para morrer, elas são abusivos, se há um relacionamento tóxico, e tudo o que ela está gerando, que é consequência. Então, foi por isso que não acho que a mãe não deve fazer alguma coisa para chamar atenção, também para chamar atenção de público sobre um certo tipo de relacionamento, né? Se você, mesmo nós, música da Flá, se você está no relacionamento, que é porque a gente tem paz, que é porque a gente consegue sentir a vontade, que é porque a gente consegue expressar para morrer, de reação de que é o outro. Então, é melhor pensar direito, se a UMA cacetará. Cada um parceiro se maltrata o companheiro, nós vira em nós, que lá nos vira em nós. Então, ninguém que tem direito de virar de ninguém. Seja lá o que for que contisse, se você tem direito de virar de ninguém. Cada um parceiro se maltrata o companheiro. É assim, ministro? É assim, ministro. Mãe, o que quer cantiga agora? Dime que boa de arrua, 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 Se faz tempo que eu já me acastarei, Nós nunca meninos, Já não temos noção de nossos problemas. Não começa com paz, Não termina com paz, Se maltrata o companheiro. Se gastar a caraca é um brasileiro, Se maltrata o companheiro. Mas vai para o Minha. Minha traça são as 8 meninas, São bonitas, Que fazem parte desses grupos, Que também talentosas, Que fazem parte dessas bandas, Freiras Guerreiras. Freireanas. 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 Não tem problema com esse tipo de coisa, Não tem problema com esse tipo de coisa lá, Que é nome assim, Então fala sobre filhas, Agora não bem, Uns projetos assim, Futuro, não tenho certeza, Mas hoje com uma menina de lança música, Uma pessoa aceita ele bem, Se calhar não se poderia ter algum projeto, Mais grande que poderiam para frente. Você pensa em um álbum, algo do tipo? Quem sabe, mas por enquanto não se está focando atrás. Só single, single, assim, não se está focando mais. Mesmo estrutura do grupo, essas coisas ali, mas... E álbum, é claro que todo o grupo está querendo fazer isso, mas ainda não. Ainda não se focaram mais para terminar nosso trabalho. Alguns trabalhos que são no TN, alguns estão a concluir só para o lançamento, alguns estão a concluir, não se está focando mais nisso. Tudo é processo, tudo é processo. E em termos de espetáculo na Portugal, tem a vir o palco apanhoso a tua? Tem, sim. E no verão estava mais cheio, né? Como já sabiam, o verão é festa, estava tudo com uma coladeira. Só que no inverno ainda sem início, mas está mais pouco e é de se esperar, né? Mas também... Só está por si. E planos para Cabo Verde? É... A menina só está a Cabo Verde, sabe? O plano para Cabo Verde é claro que nunca tem, né? Não tenho vontade, mas é caindo, né? Quem sabe... Quem sabe o próximo ano? Não estou em nosso próximo ano na palco, grande lá na Cabo Verde. Que assim seja. O trabalho que já está fazendo, eu acredito, mas está conto isso. Que ele é certo, ok? O próximo tema que já está para sair? Bom, já que já está quase para sair, né? Não tenho... Me lhe chamo lá! Tá bom. Não tenho minha marida manso, que está quase para sair. Fica alguns taquinhos de nada, mas não tenho enferma dele para o fim de novembro. Também não tenho emprega-me de Sabeba, que está quase concluído. Uau! Depois, lá para o início de janeiro, não tenho mais trabalho. Mais um vídeo recente que ela partilha, Princesito. Vou com Niche, quem sabe, na palco, ela partilha palco com ele. Sabe-me, eu sou uma pessoa que te inspirou também por fazer música. E qual é a sensação disso? Você divide mesmo o palco com uma pessoa que te admira? Tipo, a Miquela, acho que é uma definição que ainda é tipo... Realiza um sonho que eu tive medo de sonha. E o Princesito, desde sempre, é minha ídolo. Alguém que tem esperança e maneiras de cantar. A mim nunca, nunca tive coragem de sonha. A mim, daí vi de palco com o Princesito, que ela nunca sonha. Mas foi uma realização tão espontânea que a mim nunca acredita. Mas esse Mata Flávio, o que tiver para acontecer, vai acontecer naturalmente. Porque a Mica Sinem vai... Está com a retração. Mas o Mata Flávio deixa tudo, no amor de Deus. Que o que merece também te diga. Então, acho que foi merecido que ele partilhe de palco com o Princesito. Foi uma experiência e tanto. É meio demais. Princesito, é bem, ufa! Princesito, boa mensagem, está mandado. Por quando você tem um featurinho com o Princesito? É possível? É, já me penso nele. Ele também é um alguém bastante simples. É um alguém generoso, que já tem um problema com nada. E a catadura. Como pessoa disponível? Disponível mesmo. Agora, fala um pouco dessa correria, sabendo que eu sou na Portugal. É que é um vídeo assim, por não acabo de ver, que é mais simples. Grupos te encontram com mais facilidade. O que tem sido esse processo de ensaio, se te encontram? Se te ser fácil ou se te ser um negócio difícil? Nada. Se não te falar nada, no mundo é fácil. Eu tenho que saber o que é que eu creio, né? E com força de vontade também, não te conseguir para morrer. Criar um grupo ali, se não te falar, é fácil. Nós todos não te trabalham. Nós todos não te trabalham. Tudo que se ele é chefe de família, né? Não tem um bocadinho complicado. Eu não sei, mas ali, o único dia que não tem para não fazer disponível é só fim de semana. Tem alguns meninos que se esfolam e que estão sendo mil de semana a mais. De outra forma mais, é fim de semana. Então, se nós tudo não sabe, o grupo, todo mundo que entra no grupo, entra de livre, para levantar e para morrer. Não acredita. Se não é tão rico como esse, é alguém que gosta de batuco. Os turcos que estão ali não gostam de batuco. Então, é força de vontade, é amor para batuco que hoje tem ali. Não vem para morrer e não gostam, então, cada custa na área não dá um jeitinho. Eu não sei mais tempo, cada muito para cima. Mas eles falaram que quem quer terá jeito. Então, nós sempre dá nosso jeitinho. Fazemos nosso jeito de ir contra tudo no fim de semana. Para ensaio, mesmo que tenha tempo, não tem ensaio. Sempre. E no parque, no espaço que não disponibilizaram. Lá no café convivência. Um beijo, querida. Então, esse... Não está bom. Tudo no fim de semana não está contra. Não tem ensaio. Tem um espetáculo mais no fim de semana. Não está contando, não está bem. É, não só está bem. Basta... É processo. É processo, né? Você não acredita nesse projeto. Você dá seus corpos, suas almas, você tem entrega para coisas que criam cada vez mais. Exatamente. Nós estamos ali frente de um sol arrasador, arrasador, que é só não sei falar em inglês. Nós estamos ali na cidade de Amadora, um lugar também bonito. Tem o Cabo Verdeanos para ali. Falando do mundo que representa a representatividade do Cabo Verde em Portugal. Como é que você está? Como é que você está? Como é que você está? Hum... É tipo... É isso aí. Não é bom. 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 Eu posso cantar mais um cachorro para mim isso. Eu posso dar um cachorro para o cachorro. Eu posso dar uma voz. 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 Eu gostaria de gostar também, mas não é só citar-me bem, mas eu não gostaria de dizer bom dia. Obrigada. A sério, eu sou tudo de parabéns, eu continuo com esse projeto, quando eu desisto, eu acredito que eu tenho seu sucesso para frente, e é importante saber que eu tenho nosso contributo para a nossa cultura, eu sou fã de batuco, demais. Então, eu gosto, eu sou de parabéns, mas quem eu desisti. Nunca. Hoje é batuco, e batuco sempre. Quer saber? Certo. Você fala uma alma, batuco é a alma do nosso povo. Você acredita nisso? Eu sou prova viva disso. Batuco é nós irem tirar. Eu falo de precisito como referência, tem algumas outras referências na música batuco? Sim, tem sim, tem... No último tempo, ele pensaram que eu vim Tonirinho em Tiruru Cheu, e pensaram que eu estou inspirando também. E também tem um artista, tipo, que tem inspirando só para batuco, não. No último tempo, ele pensaram que eu estou vir Cheu, que é um artista, assim, que eu vi esse músico, que a gente, a gente, a gente tem um peso de cabeça, a gente relaxa. Que a gente não está falando de uma ministra e a gente não está falando assim. O nome é Bliquichucci. Bliquichucci é bom, né? Música de Bliquichucci é mais que... Eu já ouviu música de Bliquichucci, Bliquichucci, mas eu nunca conhecia mais. Minha música de Bliquichucci está dizendo Um Paz. Que ele com a Fluminca que tu não gosta. Toyota, quem descobriu esse dia ali, que é um coiúro e baruto. Toyota, na paz de Deus, com o mais um que dá pra... Um que vem a paz estrangeira. Uma amigua incredibly matéria. 8 anos, 35 anos, 35 anos perigos. 24 anos onu. Unions ensinlegais para viver A Mann fetch a mãe. Um é meu filho que ele for a mãe. Nosrian lhe paraing a mãe eu vire. Um israel da mãe eu vire. Está uma dor minha mãe e quer. Que estamos amigos que moram lá pra ter uma triste parte. Não elas sem acłam. E como você pode falar para todas as pessoas que se adoram o suporte neste momento? E como você pode falar para todas as pessoas que se adoram? E como você pode falar para todas as pessoas que se adoram? E como você pode falar para todas as pessoas que se adoram? E como você pode falar para todas as pessoas que se adoram? E como você pode falar para todas as pessoas que se adoram? E o que você pode falar para todas as pessoas que se adoram? E ainda tem o seu palco, se você pisa. Que assim seja. Ou não. Se você canta, deixa eu me dizer que você canta. Que assim seja. E ainda tem o seu palco, se você canta, deixa eu me dizer que você canta. E ainda tem o seu palco, se você canta, deixa eu me dizer que você canta. E ainda tem o seu palco, se você canta, deixa eu me dizer. É um desgosto que é fica É mais coitado que essa milha, bem querido Mas o que essa tururinha, arriba a porta É mais coitado que esse amigo, bem querido Mas o que essa tururinha, arriba a porta Ai, ô me Ai, mujeiro É pra um amor que nunca sabe, cê tá na rua É mais o que essa tururinha, pega pra gostar É pra um amor que nunca sabe, cê tá na rua É mais o que essa tururinha, pega por destruir Dime como é de Arura Arura que é uma castara Dime como é carigosa Faz tempo que é uma castarianta Não nunca é menino, já não tem noção de nossos problemas Não começa com paz, não termina com paz Amém. 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 Tchau, Vinícius. Obrigada, até a próxima.